Estamos lendo o livro de Gênesis. Vamos ler agora o capítulo 41. As sete vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as sete formosas à vista e gordas. Então o faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. E as que brotavam do mesmo pé, sete espigas cheias e boas. Após elas brotavam sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então falou o copeiro-mó a faraó, dizendo, — Das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mó. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ora, estava ali conosco um mansebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se a faraó. E faraó disse a José, — Tive um sonho, e não há quem o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, — Isso não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz a faraó. Então disse o faraó a José, — Em meu sonho, estava eu em pé à beira do nilo. E eis que subiam do rio sete vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam outras sete vacas fracas, muito feias à vista, e magras de carne, tão feias, quais nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras sete vacas gordas. E depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido, porque o seu aspecto ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de uma só cana subiam sete espigas cheias e boas. Após elas, brotavam sete espigas murchas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as sete espigas boas. Ora, contei isto aos magos, mas não houve quem me interpretasse. Então lhe disse José, — O sonho de faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a faraó. As sete vacas boas são sete anos. As sete espigas boas também são sete anos. O sonho é um só. De igual modo, as sete vacas magras e feias, que subiam depois delas, são sete anos. Bem como o são as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão eles sete anos de fome. É isto o que eu disse a faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a faraó. Eis que vem sete anos de grande fartura em toda a terra do Egito. A estes seguirão sete anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra, por causa daquela fome que se seguirá. Porquanto, será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus. E ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora a faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, faraó. Nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito, nos sete anos de fartura. E ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm. E amontoem trigo debaixo da mão de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, será o mantimento para provimento da terra, para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, faraó aos seus servos. Poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José. Porquanto, Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José. Vê, e eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E faraó tirou da mão o seu anel cinete, e pô-lo na mão de José. Vestiu-o de trás de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele. Ajoelhai-vos! Assim, faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse faraó a José, eu sou faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José, Zephanate Paneam, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. Depois, saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de trinta anos, quando se apresentou a faraó rei do Egito. E saiu José da presença de faraó, e passou por toda a terra do Egito. Durante os sete anos de fartura, a terra produziu a mancheias. E José ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Assim, José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José dois filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os sete anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os sete anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, porém, em toda a terra do Egito havia pão. Depois, toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, Ide a José, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, Abriu José os depósitos, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também, de todas as terras, vinham ao Egito para comprar de José, Porquanto, a fome prevaleceu em todas as terras.